Em Alagoas, um da outro ele é a opção Olá meu povo querido de Alagoas, estou aqui hoje no povoado de Flecheiras hoje participando da nona cavalgada dos amigos e hoje com a presença do nosso deputado estadual, Davi Davino um cara jovem, dinâmico, inteligente que a gente está dando uma força, um apoio e sem dúvida alguma o povo de Alagoas com certeza vai reconhecer esse trabalho que eles vêm fazendo há tantos anos e que além do Davi Davino pai, está sendo também continuado pelo Davi Davino filho Me sinto honrado de estar com o Davi Davino por conta do trabalho belíssimo que ele vem fazendo no nosso estado isso foi o que mais me incentivou a estar com ele Davi perto da gente, eu, Tiago, sou 11699 Vote Davi Davino com força, que estamos juntos Davi Davino, perto da gente